E é por isso que eu bebo a bebida que dá gosto. Hidrata mesmo! Temos, obrigado. Aí foi? Que bom! Eu não sei porque ator fica tão ansioso e me tolado depois de um teste, né? Eu até ficava bastante, mas não fico mais. Porque um amigo meu, mais experiente, ele me ensinou uma coisa muito legal. Sabe esse ator que já tá no mercado já faz um tempo e se acha o máximo que essa galera se acha, né? E aí eu novo, né, começando, fico ouvindo todo tipo de dica, né? Mas ele me falou uma coisa que eu achei tão legal, tão bacana, que é pensa positivo. É, pensar positivo. E eu comecei a pensar, assim, eu já pensava na real, né? Quer dizer, acho que eu não pensava tanto, mas... Enfim, ele me ensinou um mantra que é esse é meu. Nossa, e eu comecei a pensar muito nisso, assim, porque ele disse que se eu começasse a repetir, as coisas iam dar certo pra mim, sabe? Então, eu tô sempre aqui, né? Esse é meu, esse é meu. Andando na rua, esse é meu. Tocou o telefone em casa, esse é meu. Lindo pro teste, esse é meu. Agora o diretor falando comigo aqui, eu... Esse é meu, esse é meu. Mas não é. Sabe, geralmente não é. Nunca é. Eu até cheguei a ganhar prêmio por isso, sabe? Não como melhor ator, claro. Mas como o ator que sempre é editado, mas nunca... Nunca pega nada. Mas já é o começo, né? É, acho que já é o começo. Um dia eu vou pegar alguma coisa. Não sei o quê, mas... Ah, eu... Vai ser meu. Vai ser meu. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado.